Pessoal, pessoal, presidente, eu acho que essa proposta talvez seja a das mais autoritárias, mais excludentes que pode haver, inclusive ela é incompatível, como foi votado na clausa de barreira na emenda constitucional. Lá a existência do partido com plenos direitos é apenas um parlamentar no Congresso Nacional. Agora aqui nós precisamos de nove deputados para participar de um debate. Isso aí é uma exclusão inadmissível. É uma barbaridade o que está sendo praticado aqui. Porque haverá, inclusive, demanda judicial para participar das questões. Nós estamos na mão dos próprios candidatos, então dois terços dos candidatos decidem se o outro vai participar, a emissora de televisão decide e quem tem 30% de votos nas pesquisas pode não participar, porque o partido não tem nove deputados. Isso é uma barbaridade. Peço o voto... Não. Peço, senhor presidente, o voto não a todos os deputados, porque essa proposta, ela é antidemocrática, ela não pode vingar e ela inviabiliza pessoas que tenham representatividade, projeto, programa e ideologia. O pessoal vota não. Não, minoria.